Olha, finalzinho de tarde aqui em Celebration, dia chuvoso, eu e o Lucas aqui na varanda da Talent, esperando dar seis horas para tocar o sino da igreja, e eu contando uma história para ele, como eu comprei minha primeira casa. E ele falou, Ricardo, grava, o pessoal vai gostar e vai dar ideia para muita gente de como eles podem ganhar dinheiro. Então vamos lá, olha, em 96 eu estava recém-casado, recém-formado, ainda ganhando pouco. A Elane, minha ex-esposa, era professora de informática do Senac, e eu era professor convidado, eu dava algumas aulas lá. E o Senac convidou um professor da Universidade de San Diego, chamava Bernie Dodge, se eu não me engano, que tinha criado um método de ensino, que era o WebQuest, era um método de ensino baseado em resolução de problema. E eu e ela fomos participar desse evento do Bernie Dodge, e aquilo abriu muito minha cabeça, porque era um jeito diferente de ensinar informática, que era a minha área. Naquela época, você pegava um livro de informática e ele ia comando por comando, menu por menu, explicando cada função que o software tinha. E a proposta do Bernie Dodge era de criar pequenos problemas e ensinando as funções do software para resolver aqueles problemas. Então, por exemplo, qual era o primeiro problema do Word, por exemplo? Era uma pessoa abrir um arquivo, escrever um texto e salvar. Já o segundo desafio seria abrir aquele arquivo que tinha gravado previamente, modificar o arquivo, incluir uma foto e salvar. Depois, abrir esse arquivo, imprimir, formatar e assim por diante. Essa era a filosofia de ensinar uma ferramenta profissional a partir de problema. Hoje parece muito óbvio que é um método mais didático de ensinar as pessoas, mas na época o óbvio não era usado. E a partir desse seminário do Bernie Dodge, o Senac convidou os professores para reescreverem as apostilas de ensino de informática. E a Elayne assumiu a tarefa de fazer a apostila de Word. Fazer uma apostila, escrever um livro é um trabalho, assim, exaustivo. Então, em casa, eu ajudava ela com isso. Nós fizemos um bom trabalho e tanto que essa apostila foi considerada aquela que mais captou as ideias do Bernie Dodge. E foi usada até como exemplo para outras. E aí, então, na época, o Senac convidou a gente a escrever outras apostilas. A gente fez Windows, fez Excel. Até aí, tudo bem. A gente ganhava um valor fixo para fazer a apostila e tal. Mas, logo depois, o Senac montou uma editora. E a editora quis converter essas apostilas em livros, que seriam os livros da série informática. E, para isso, a gente, como autor, negociou, então, direitos autorais, que eram uma porcentagem sobre o preço de venda dos livros. E eu confesso para você que eu não tinha muita expectativa, né? Era recém-formado, estava começando a vida, eu não tinha ideia de quanto o dinheiro podia me render. Mas você sabe que, depois de um ano, com três ou quatro livros escritos, eu comprei uma casa com esse dinheiro do direito autoral? Era uma boa casa, hein? Hoje, vou te falar, avaliada em um milhão de reais, mais ou menos. Não porque a gente ganhava muito por livro, mas é porque vendia muitos livros. Tinha livros de 30, 40, 50 mil exemplares de tiragem. Então, a gente, ganhando cinco, seis reais, na época, por livro, fazia um bom dinheiro. E essa história é interessante para mostrar como, muitas vezes, a gente tem uma fonte de renda, a gente tem uma mina de ouro embaixo do nosso nariz e a gente não vê quantos de nós, quantos de vocês aí não têm um conhecimento guardado que talvez pudesse ser dividido com outras pessoas e tivesse valor suficiente para ser remunerado. Ainda mais hoje em dia, com essa coisa da internet, né? Lá na época, em 96, a gente dependia de uma editora, de uma editora honesta para lançar um livro e te pagar direito autoral corretamente. Hoje em dia, você pode lançar teu livro, teu infoproduto na internet, vender diretamente, né? E talvez até ganhar mais do que você ganharia com a editora. A minha história com os livros começaram lá em 96. De 96 a 2003, eu escrevi, junto com a Eliane, uns 10, 12 livros de informática. Depois que eu vim para os Estados Unidos, em 2015, eu escrevi mais um livro sobre Vacation Home, um guia para investidor brasileiro nos Estados Unidos. Esse eu fiz para dividir o meu conhecimento nessa área de Vacation Homes, de imóveis nos Estados Unidos, porque tinha muito brasileiro interessado em investir aqui e eles conheciam um pouco sobre o mercado. Então, também foi um sucesso esse livro. E agora acabou de chegar meu filho mais novo, escrevi mais um livro. Esse deu muito trabalho, fiquei dois anos juntando material, escrevendo. Inicialmente, era para ser um curso sobre imigração para os Estados Unidos, que eu ainda pretendo fazer, preciso só de tempo para isso. Mas eu juntei muito conteúdo e um dia eu falei, cara, eu acho que isso dá um bom livro, né? Juntei tudo, deu 900 páginas, virou uma bíblia. Aí eu pedi ajuda para a Ana, que é uma jornalista, falei, olha, vamos reduzir para umas 500, né? Cortamos bastante coisa, mas ainda assim ficou um livro muito bacana, muito completo, né? Ele está dividido em quatro partes. Na parte 1 eu falo da história e da estrutura do sistema de imigração dos Estados Unidos. Na parte 2 eu falo dos vistos de não imigrantes, falando de vistos de estudante, de turista, dos vistos temporários de trabalho. A parte principal, a parte 3, são os vistos de imigrante, são os vistos que te levam a grincar. E ali dentro tem um capítulo, como não podia deixar de ser, do visto EB2NW. É quase que um livro dentro de um livro. São 40 páginas explicando detalhadamente o visto EB2NW, muito usado hoje pelos brasileiros para imigrar para os Estados Unidos. Também falo do EB1, do EB3, do EB5, todos são vistos muito importantes. E na última parte do livro eu falo dessas questões práticas do dia a dia que o imigrante enfrenta quando muda para os Estados Unidos. Então eu vou falar sobre moradia, sobre escola dos filhos, vou contar casos, erros que eu cometi, justamente porque eu não tinha um livro como esse para me orientar antes. Você quer ver um exemplo? Você sabia? Eu sofri um único acidente de carro nos Estados Unidos. Eu estava dirigindo num lugar que eu não conhecia muito, num dia de chuva, uma ruazinha bem arborizada, e eu atento com a chuva, eu passei devagarzinho num cruzamento e eu não vi uma placa de stop que tinha para eu parar. E eu estava vendo, eu tinha uma senhora parada e eu vendo ela parada, eu fui, ela veio achando que eu ia parar, bateu na minha lateral. Eu parei, pedi desculpa, falei, não vi a placa, então ninguém se machucou. Aí veio a polícia, viu que eu passei no stop sem parar, então eu estava errado. Eu falei, não tem problema, eu tenho o seguro do carro, era meu primeiro carro, né, nos Estados Unidos. Então tá, dei o cartão, o telefone do seguro, daqui a pouco recebo o contato do advogado dela dizendo que o conserto do carro dela tinha ficado a 18 mil dólares, era um carro novo, era uma Scalade. Aí eu falei, não tem problema, o seguro paga. Ela falou, já pagou, mandou o cheque de 10 mil dólares, você precisa pagar os outros 8. Eu falei, mas como assim? Você sabe que o seguro básico na Flórida, né, aquilo que todo mundo sai da concessionária sem perguntar muito, cobre apenas 10 mil dólares de dano material do carro do terceiro. Como o conserto ficou 18, o segurador mandou um cheque de 10, eu tive que pagar os outros 8 e dali em diante eu aprendi a contratar seguro. Então hoje eu contrato o seguro de no mínimo 100, 300, 100, que cobre no mínimo, né, 100 mil dólares do carro do outro. Essa lição me custou 8 mil dólares, né, e é um dos exemplos que eu conto no livro que eu acho que vai ajudar muita gente, né, a evitar problemas assim. Eu também compartilho muito mais conhecimento, experiência sobre crédito, sobre moradia, sobre cuidados que tem que ter quando aluga uma casa e devolver quando vai devolver para não perder o valor do depósito, né. Olha, a sociedade americana, ela funciona em algumas áreas muito diferente do que a brasileira. E às vezes a gente, pensando com a cabeça de brasileiro, está fazendo a coisa errada. Então por isso que eu acho que esse livro vai ajudar bastante quem quer emigrar para os Estados Unidos. Em breve ele vai estar disponível nas livrarias, mas por enquanto, em respeito aos meus seguidores, eu vou fazer um pré-lançamento numa série de eventos que eu estou fazendo no Brasil agora em agosto. Então quem quiser participar desses eventos e da tarde de autógrafo do livro vai poder receber o livro autografado aí nos eventos do Brasil. Então eu vou deixar aqui nesse link o calendário desses eventos no Brasil. E se você quer me encontrar no Brasil, se você quer ser um dos primeiros a ter o livro, né, e ter o livro autografado, eu te convido. Vem participar do Projeto América, que é o nome do evento. Eu acho que vai ser muito bacana, uma oportunidade que eu estava aguardando há tempo de me reencontrar com os meus seguidores brasileiros. Tanto me pedem essa oportunidade. E além de tudo, olha, fica a dica, né, e o estímulo. Porque você, que tem algum conteúdo, que é especializado em alguma coisa, também não se estimula? Escreve um livro, faz um infoproduto. Quem sabe escrever livros, né, não te rende a primeira casa, como rendeu para mim. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou CEO da Volare aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Vamos nos encontrar no Brasil aí em breve. Vai, vai lá me ver. Até mais.